Olá meus amores do canal da Belinha Hoje é o aniversário da minha filha e hoje eu vou fazer uma surpresa pra ela Se você quer assistir, dá o seu like e vem Agora galerinha eu vou fazer o bolo Antes de você fazer o bolo tem que lavar as suas mãos E precisar caber no pano que nem caber no seu bolo E não pode usar nada de brilho porque senão quebra e só pode usar tudo de plástico Criança, peda e me ajuda pro adulto porque não pode fazer o bolo sozinho Primeiro eu vou botar o chocolate Agora qual? O que você quiser, qual é? O bolo agora, gente O leite, o leite é a secuna, né? O leite, o leite é a secuna, né? Primeiro eu vou botar Uhum Peraí, deixa eu não dar a ajuda Assim, agora ela vai bater e misturar tudo Mistura bem Galerinha, a gente vai bater agora na batedeira e sempre tem que pedir a ajuda de um adulto Já que a gente vai bater a massa, a gente vai untar a forma Lutar? Untar Ah, untar E como é que unta? Passa o que? Vamos botar toda a manteiga Eu vou botar toda a manteiga Eu vou botar toda a manteiga Pronto, galerinha Agora eu vou botar o bolo Pronto, já que a minha mãe botou o bolo no fundo A gente vai encher as bexigas O que foi? Não consigo encher Oi? Não consigo encher Não consegue encher? Não Então eu encho pra você Então galerinha, a minha mãe já fez cobertura Porque já botou no bolo Porque a minha mãe não pode fazer cobertura Porque é quente, a pessoa põe queimada Agora eu vou botar o bolo no ar Pronto, galerinha Agora eu vou botar o bolo no ar Mais longe Amul, tá muito perto Três Mais um Quatro Quanto cor você tem? Uma, duas, três, quatro, cinco Quanto carinha agora eu vou botar a vela É Deixa eu ficar mais o leito do outro lado Ok Vem, aí Quanto carinha já vou botar o bolo no ar Porque eu vou botar o bolo no ar Porque eu vou botar o bolo no ar Pronto carinha já tô pronto Agora eu vou botar o bolo no ar Olá, cheguei pro aniversário Ai, eu fui a primeira convidada a chegar, foi? Foi O meu convidado chegou Ai, cheguei galera O meu convidado chegou Eu vou botar o bolo no ar Eu vou botar o bolo no ar Eu vou botar o bolo no ar Tô bem O que é isso? O que é isso? Que sorpresa Todas as minhas amigas Ai, mamãe! Te amo Quer que eu faça parabéns? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique É pique É pique, é pique, é pique Cadê meu sanduíche? É hora, é hora Cadê meu Coca-Cola? Rá-ti-do Florzinha em coração Apaga a vela com ela, Bela E agora vamos Abrir o presente Sim, é presente E a gente é da Proven Gente, é uma mocinha de modelar Rode Conta pra galerinha Essas cores em inglês Pou-pou Green, rosa Rosa em inglês? Não Pink Red Pou-pou Red Olhos Green Correio Acho que é Blue Blue E Pou-pou Muito bem, que presente legal É uma marca de lavar Então, gente, vou deixar o arroz e pó de líquido Mas o que é? Micro-ondas Mostra pra galera Aqui atrás da construção das piscinas O banho A branca de neve O banho Se vocês gostarem Deixem o seu like E se inscrevam no canal Tchau Moja movie Obrigado.